Ainda o Brasil Leonardo, ganhou o Leonardo, ganhou o Leonardo Vai com ele, ajeitou, Brasil, chega, chega, chega Escanteio brasileiro Cresce a expectativa de gol em Stanford Grandes momentos, o Brasil vai vivendo na partida Zero Brasil, zero Rússia Bem batido, olha o gol Gol do Brasil Romário Idauguro, marcador a 26 do primeiro tempo É do Brasil Romário Depois da cobrança de Bebeto Num toque sutil no canto direito O gol estava amadurecendo, estava amadurecendo E o Brasil merecendo Estamos na frente em Stanford Vamos ver o Romário, vamos ver o Romário Já ganhou, já ganhou, já ganhou Nossa, fintou o segundo, invadiu E o penalti Deu o penalti Penalidade máxima Aponta o árbitro Lin Gui Chang Romário saiu Fintando dois entre as pernas Que coisa E o penalti É claríssimo Claríssimo É um gênio É um gênio esse Romário De repente Parece que acende uma luz do Romário E aí ele vai Penalidade máxima Favorece o Brasil Na marca dos sete minutos e quarenta e quatro E o Gerson estava dizendo Dá a bola pra ele Que ele faz o giro Raí de um lado Carim do outro Lá vai Raí o Capitão Brasileiro Gol Do Brasil Raí o Capitão Bateu com muita categoria Goleiro num canto Bola do outro Falgo Brasil Dois Para o Brasil A festa é verde e amarelo Em São Francisco Que beleza de cobrança do Raí Zero para a Rússia Joarei É, o pênalti foi claro Realmente Romário pega pouco na bola Mas quando toca na bola Toca pra decidir Bahanac Dunga Bem Dunga Bem Dunga Meteu bem Romário Botou na frente Olha o gol do Brasil Olha o gol 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 Do Brasil Romário Desequilibra 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 Pegou na bola Duas vezes Até agora Botou na frente Sai o gol do Brasil Um Brasil Zero Camarões Que categoria Desse extraordinário Artilheiro Gerson Estamos na frente Gerson Jorginho Cruzou bem Olha o gol Gol Do Brasil Do Brasil Márcio Santos De cabeça Para o Brasil No cruzamento De Jorginho Na direita Só cumprimentou Para a metade Do gol Dois Para o Brasil Zero Camarões Vai para a grandeada Ganhou Pintou Sai o goleiro Vai pintar o goleiro Chegou o Jorginho Bateu Gol Na rebatida Chegou ele Bebeto Para fazer o gol Do Brasil Três Para o Brasil Zero Camarões Bebeto Para o Brasil Tentativa da Suécia É boa No mano a mano Olha lá Olha o perigo Kenneth Anderson Bateu para o gol Gol Na Suécia Ibaldur O marcador No Pondiet Silverdon Olha o Brasil Chegando Romário Bateu Gol Robário Ele 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 De novo No lance individual Chamou a bola Foi invadido Rolou Ele rolou De três dedos Para o canto Revejo Gol Do Brasil Empatamos A partida Logo No reinício Dois minutos Agora Tudo igual Aqui em Detroit Olha o ladrão Olha o ladrão Romário 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 Boa bola Para o Bebeto Faz Bebeto Faz Faz Gol Chor Chorado Ela foi chorando Chorando Mas alegra O Brasil inteiro Bebeto Bebeto Do lindo lance Romário Bebeto Um para o Brasil Zero Zero para os Estados Unidos 28 28 Estamos na frente Que lance Sensacional De Romário E a complementação Cai entre nós Com muita Tranquilidade Do matador Bebeto Olha aí E agora Lançar nas costas Para o Bebeto Que bola Romário Fechou É para ele Romário Gol No Brasil Ele Demoniado Romário Que jogada Bebeto Retribuiu O gol Contra os Estados Unidos Branco Bebeto Vem com ela Vai com ela Bebeto Faz agora o segundo Liquida Isso de bola em tudo De bola em tudo É Gol Brasil Gol No Brasil No Brasil De bola em tudo De bola em tudo Tem mais sabor Dois a zero Brasil Bebeto Bebeto Olha Gol Da Holanda Bergkamp Bergkamp O time brasileiro Parou Deixou o Bergkamp Entrar sozinho Vai para a Trabela Com o Bergkamp Escanteio para a seleção Da Holanda Ele quer a mão Do jogador brasileiro Olha com o abraço do escanteio Gol Da Holanda Vinter Vinter Empata a partida em balas Vinter É a mania de marcar a bola E não o jogador Branco 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 Levou bem Branco Ele quase acertou Da intermediária Agora Branco Agora Branco Uma boa Gol No Brasil No Brasil Branco 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 A gente dizia Ele quase acertou Da intermediária Pegou uma bomba No canto Ela tocou Na trave Entrou Brasil Outra vez A frente Branco Golaço De Branco Vem Bebeto Vem Bebeto Olha o Jorginho Cruzamento Agora é bom Romário No gol GOOOOOOOL Finalmente Que queríamos Romário Para o Brasil Aos 35 minutos Do segundo tempo Desafoga Coloca o Brasil Perto da final De cabeça No canto Esquerdo De Ravelli Ele No primeiro Cruzamento Consciente Do Brasil Somos finalistas Começa a decisão Rola a bola Sai o Brasil Branco Vamos ver o cruzamento Do Dunga Boa Boa Lando Toca de cabeça Pega o goleiro Da Itália Primeiro Toque de cabeça Perigosíssimo De Romário Para o Brasil Olha só Espetacular Defesa Tafarel Masinho Romário Bonito lance Bateu Romário Paliuca Grande Tiro Do Romário Mauro Silva Vamos lá Mauro Silva Bateu Para o gol Dali Paliuca Largou Tocou Na trave Trave E ele Agradece A trave Quem vem de trás Escafou Bom cruzamento Na boca do gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Paliuca Pega Paliuca Tem condição legal Olha a tabela Valeu Valeu Pintou Vai comemorar Olha o gol Romário Para fora Baggio Massaro Olha o perigo Sua Tafarel Bem Tafarel Bem Tafarel Grande saída Do goleiro Tafarel Partiu Viola Partiu Viola Contra dois Ganhou Olha o Viola Ganhou Ajeitou Romário Vai bater Ainda Romário Que lance individual Do Viola Lá para a grandeira Para o Baggio Olha a tabela Baggio Bateu Tafarel Ele não tem condição Nenhuma o Baggio E a decisão Vai ser por Penais Vai ser por Penais Agora é a hora Da sorte É a hora de tudo Vai bater o Baresi Rapaz Franco Baresi Correu Baresi Mateu Para fora Vai Márcio Santos Autorizou Vamos lá Márcio Vamos lá Márcio Defendeu Palhuca Vamos ver Tafarel Vamos ver Adivinha o canto Gol De Albertini Fez o gol Para a Itália Está ali Romário Autorizado pelo Abdo Está lá Romário Bateu Gol Gol Com muita categoria Romário Lá vai Evane Saiu o tiro Gol Da Itália Já autorizado Branco Gol Do Brasil Branco 2 a 2 Vamos ver se Tafarel Adivinha o canto Tem um buraco Ele está tirando do buraco Como fez o Romário Vai lá Massaro 2 a 2 Vai lá Vamos ver Vamos ver se acontece agora Tafarel 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 Defende para o Brasil Já autorizado Não vai o capitão Dunga A bomba Gol Do Brasil Baggio Parece errou Vamos ver o Baggio Vão ver o Baggio Vão ver o Baggio Vão ver o Baggio Vai fora Brasil Campeão do Mundo Brasil Campeão do Mundo Quatro vezes Campeão do Mundo Pequente 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 É a festa verde e amarela Em todo lado Em todos os pontos Do Brasil Estava predestinado o Brasil Totas a fósforo What the hell Is 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 Legenda por Sônia Ruberti